Essa é muito, essa é pra rir pra caramba, vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar, acabei de receber a notícia muito importante aqui, não é do promo code, não é nada disso, vocês não vão acreditar na ousadia dessa parada, antes de tudo, usa o código de apoiador X Marcelo quando você for comprar Robux ou Premium, coloca lá X Marcelo vai apoiar o X Marcelo, cara, eu não tô brincando, isso aqui é a coisa mais engraçada, uma das mais engraçadas, vou falar que é a mais engraçada, mas é uma das mais engraçadas que aconteceu agora e eu acabei de descobrir isso aqui, vocês não tão ligado, o que que é isso aqui? Eu acho que vocês conhecem aquela roupa, né, aquela marca de roupa da Gugussi, né, não sei lá como é que fala esse trem, né, mas essa marca aqui é bem famosinha até, ó, essa marca aqui, isso aqui é lá dos Estados Unidos, sei lá, tanto faz, é uma marca de camisa na vida real e é caro pra caramba, olha o precinho disso aqui, hahaha, 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 então, eu queria avisar, é muito importante, se você também não é inscrito nesse canal, abaixa aí, a gente já vai pra, pra nos notícias oficiais, mas isso aqui é só pra te, é pegar um, é só pra você rir, é pra você pegar de piada, beleza, você sabe que no Roblox existe cópias de camisa, você pode pesquisar a minha própria camisa, vai ter muitas cópias delas e eu não ligo, tanto faz, eu mesmo pego a camisa de alguns pessoal que vai lá e posta lá, e eu posto também pra não falar, eu não sei nem qual é a original, então vou lá e pego e coloco no meu grupo, enfim, aí o que que acontece, haha, essa marca, ela decidiu fazer um grupo no Roblox, exatamente, bem, você tá vendo a minha tela aqui agora, eu vou arrastar, pô, arrastei aqui, olha, haha, se liga, isso é exatamente, é, 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 essa conta aqui da Gucci, né, é, 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 é do criador, cara, eu tô até assim, mano, como assim, cara, é o, é o criador mesmo, o criador da marca, sei lá, alguma pessoa lá, alguma pessoa que cuida dessa parte, mas é, realmente é dos criadores da marca, é lá do pessoal que administra, eles fizeram um grupo, haha, e tão vendendo camisas no Roblox, da Gucci, na, aqui no Roblox, camisa da vida real aqui no Roblox, aí eu te falo, haha, agora que vem a piada, né, eles colocaram esse preço em 1 por 200 O-Books, dá um ligo, se eu pesquiso isso aqui, haha, no catálogo, eu não quero nem ver o que vai acontecer aqui, eu vou pesquisar, agora, ó, dá um ligo, ó, haha, 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 mano, o cara quer vender uma camisa de 200 O-Books, sendo que pode copiar a camisa de colo e colar, aqui, ctrl-z, ctrl-v aqui no catálogo, não é possível que, realmente, o cara faria isso, ó, meu Deus do céu, os caras não pensam, né, Ua, tamo de volta, ontem eu falei sobre essa espada aqui, que era o RBB, se você juntar essas três espadinhas aqui, ó, Essa roxa, que é da Sabrina, que é, tipo, três, são três espadas de três, eu expliquei nesse vídeo que tá aparecendo com a sua tela, lá eu comentei tudo sobre esse novo evento RBB, era o que vai tá chegando, comentei até o mapa, como que você vai poder ganhar, o que você vai ter que fazer, vai lá e confere o vídeo, porque tá muito da hora E, bem, tamo de volta aqui, porque vai chegar o novo promo code, mas, ontem mesmo, ficou da hora, RBB, cada um aqui tem uma espada, Sabrina, esse daqui é do DJ Monopoly, e esse daqui, azul, é do Russo, e cada um tem um segredinho, se eu não viu o vídeo, vai lá conferir Se você juntar as três espadas, vai montar RBB, tá vendo, ó, azul, que é do Russo, a rosa, que é da Sabrina, e o verde, que é do DJ Monopoly, você vai juntar as três espadas, vai equipar as três e vai dar RBB, enfim, só queria comentar isso aqui, caso você não tenha visto o vídeo de ontem, vai lá que tem muita coisa legal lá também Evento RBBR vai ser o melhor evento do Roblox desse ano, pode tá esperando, e você vai ganhar muito, muito e ter graça, na verdade, quase todos que tá aparecendo aqui, eu não tenho confirmação que vai ser todos que vai chegar de graça Mas pelo menos os três, quatro que vai tá chegando de graça pra gente tá ganhando, ok, beleza então, hein Ah, queria falar outra coisa, esse mapa aqui que é o Roblox Eventos, é o Roeventos agora, na verdade, é o seguinte, eu vou tá deixando ele público, mas ainda vai mudar muita coisa, tá, eu não vou deixar aqui na descrição, nem nada Por causa que ainda não tá pronto, eu vou refazer esse lobby aqui tudo pra testar os itens, beleza, não importa, né, você tá cagando pra isso Vamos lá, eu queria tá avisando, na verdade, que chegou um novo promo code, a gente tem esse daqui que é o Maranha Despacito Spider, né, que vai tá chegando Vai tá chegando sim, a gente só sabe o dia que vai tá chegando, no vídeo de ontem eu expliquei como que esses promo codes chegam no Roblox, por que que o Roblox faz esses promo codes E também vamos ter o gatinho, o gatinho aqui que a gente achou que ia chegar no dia 31, que era de outubro, o Halloween acabou não chegando, beleza E também agora o novo promo code, exato, olha isso, tá muito, muito da hora, eu acho que é especial de Natal, né, obviamente, por causa que tá chegando o inverno lá nos Estados Unidos Então eles tão, com certeza, enviando o item logo de cara, assim, de Natal, né, de inverno Não é nem de Natal isso aqui, é mais de inverno mesmo, né, que vai dar um frio do caramba lá nos Estados Unidos, lá na América, então eles já tão lançando esse item aí Bem da hora, bem incrível, tá aí o item E é aí que chega a grande novidade, vou fechar isso aqui, pronto, puxei, tá aqui, ó, o K2020 O que que significa o K, né, eu não faço ideia, mas tá aí, ó, o K2020, ainda não atualizado o nome, tá, esse nome aqui mesmo Olha que legal, fica no meu nome, fica tipo uma borda aqui, ó, fica igual o Papai Noel Enfim, aí tá, o item é limitado e vai poder ser obtido por um tempo limitado em promocodes on Roblox.com barra promocodes É confirmado, só pela descrição dá pra gente saber, ele é um item confirmado, beleza Vai tá chegando, você vai ter que colocar o código aqui, a gente só não sabe que dia que vai tá chegando Mas se chegar, pode se inscrever aqui no canal, ativa a notificação, porque eu vou trazer, ok? Eu acho que não era tão necessário eu tá fazendo esse vídeo agora tão cedo Mas já que a gente tá chegando perto e eu preciso finalizar esse vídeo, é o seguinte Você sabe que vai ter, eu espero que aconteça, né, na verdade já saiu esse promocode, né, esse promocode que vai tá chegando aí Que é meio que o negócio de frio, de Natal, de frio, de inverno, então vamos supor que chegue mais itens grátis É isso que eu tô, por isso que eu tô nesse jogo aqui de Natal Simulador de Paulo Norte, na verdade tanto faz simulador, eu só entrei porque é legalzinho esse jogo e vai combinar com o tema do vídeo Que se lasque, velho, cala a boca, Marcelo Bom, o que eu quero falar é que temos dois possíveis eventos que vai tá chegando, na verdade dois possíveis códigos que vai tá chegando Que são Blocks Giving, que é dia de ação de graça e também o de Natal, vamos lá Vamos fazer o seguinte, então, eu acabei de mover, bom, bom, beleza Tá, vamos fazer o seguinte, eu preciso procurar aqui, que que é isso aqui, doido? Eu tinha esse item, eu não sabia Mano, eu não lembro de ter comprado isso Pera, essa é minha Mano, alguém raqueou minha conta, eu tenho certeza que eu não comprei isso, que que é isso? Mano, tem alguma coisa errada que eu não comprei isso, eu não comprei Full bugado Ah, eu tô aqui na minha conta pra falar do evento Blocks Giving Aí você fala, não, Marcelo, você fala que os eventos vão chegar, mas não chegam Mas é possivelmente que chegue, porque o Roblox sempre tem aquela cultura de trazer os itens Esses anos passados eu ganhei o evento de Blocks Giving, só que eu tô procurando ele aqui, eu não tô achando Aqui, ó, cabeça de peru e chapéu de peregrino Foi esses dois itens aqui que eu acabei ganhando e foi de ação de graça Então, ó, vamos ver de que ano isso aqui, isso aqui é de 2017 Ó, e foi de graça, eu peguei o evento, é muito da hora Então, possivelmente, chegue Algum item, pelo menos, eu espero que chegue Evento Blocks Giving, mano, que item louco, doido Aí tem esse outro aqui também E o evento de Natal, que não chega pra trás Olha aqui, ó, Raposa Ártica Eu peguei esse daqui, é muito bonito Peguei esse daqui, peguei a Coroa de Gelo também Então, a gente pode estar esperando algum evento de Natal Agora, vai depender do Roblox se vai lançar ou não Porque itens, eles sempre costumam lançar de Natal e tudo Só que, não sei se esses anos vai chegar Esses últimos anos aí, o Roblox não tem feito evento de Natal, nem de Halloween, nem de nada Não sei, o que resta pra gente é só aguardar mesmo, né Porque o Roblox, velho, mano, antigamente era tão massa Pra quem tá começando a jogar agora Não vai ter aquela experiência de ter todo ano um evento de Natal muito da hora De todo ano ter um evento de Halloween Era uma cultura do pessoal que tava jogando evento Era muito incrível Só o pessoal que não tá jogando agora, tá entrando agora Não vai entender nada do que eu tô falando Mas, antigamente, todo ano tinha evento de Halloween Todo ano tinha evento de Natal Todo ano tinha evento de Egg Hunt O Egg Hunt ainda tá tendo Mas não é como antes, velho Não é como antes Egg Hunt desses últimos dois anos foi um cocô mesmo Vamos tá aguardando novos itens Pode estar chegando no Roblox É teorias Vamos ver Se chegar, se inscreve aqui no canal Ativa a notificação Que eu vou tá gravando, beleza? Se você ainda não usou StarCode Quando vai comprar Robux ou Prêmio Coloca lá Código de apoiador Apoio um apoiador Coloca X Marcelo Que vai tá ajudando demais Muito obrigado Quem acompanha até aqui Não esquece de deixar o like Se inscreve Ativa a notificação Falou Fiquem teus com Deus Dizem com você E tchau Fiquem teus com você